Hoje, 22 de setembro de 2017, nos encontramos a um dia do fim, a internet está abarrotada dessas coisas. Recentemente fiz um vídeo intitulado Bíblia Coldrum, e o dia 23 de setembro mostrando por A mais B a origem de tudo isso, de onde nasceu, como influenciou outros textos, interpretações, raciocínios para criar a teoria conspiratória totalmente acéfala. E claro, os nibirutas, fanáticos religiosos, principalmente adeptos de outros canais que amam acreditar no fim do mundo, entupiram meu Facebook, me chamando de tudo, até de mensageiro do anticristo. Mas, como estou acostumado com essas baboseiras, existem algumas questões que merecem destaque, e que muitos não estão avaliando. Isso, por si só, já vale a pena você assistir este vídeo até o final. Bem, como disse, estamos no dia 22, então não passamos desta para melhor. Suponhamos o seguinte, o mundo não acabou, ok? Mas é apenas suposição. Quem propaga esta bobagem, para mim é uma bobagem, não percebe o tiro no pé que está dando. Mas por que? Eu explico. Porque tudo isso coloca o seguinte, de um lado a NASA, do outro a Bíblia. De um lado os astrônomos, do outro as conspirações bíblicas. A NASA faz um vídeo para provar que nada existe, do outro um cara faz um vídeo, publica um livro, para provar que o Nibiru ou o planeta X é real. E muitos, quando eu falo muitos, eu falo muitos mesmo, especialmente os fanáticos religiosos, acreditam e espalham tudo isso. Mas eu pergunto, e agora? Antes de demonstrar o que está passando despercebido, é preciso dizer que muitos de vocês já devem ter assistido por aí várias explicações, teorias. Mas falarei bem resumidamente, porque além de chato, é muita doideira. Mas é preciso contextualizar. O cara é David Mayte. Bem, segundo ele, fomos avisados da catástrofe. Um, um aviso, foi o eclipse do dia 21 de agosto de 2017. Esse eclipse começou lá em Oregon, e é o 13º estado americano. Coincidentemente, acabou na latitude 33 na Carolina do Sul. Quarto, o último eclipse foi em 1918, 99 anos atrás, que dividido por 3, gera o número 33. Bem, no dia 21 de agosto até o dia 23, resulta o número 33. Sexto, no dia 23, as estrelas vão se alinhar, exatamente 33 dias após o eclipse. Número 7, o livro de Isaías traz que o dia que a Lua cobrisse o Sol seria o fim. Número 8, o nome Halloween, que significaria Deus, aparece 33 vezes. Pois bem, dito isso, como eu disse, algumas perguntas precisam ser feitas, que passam despercebido. Tudo isso coloca de um lado a NASA, do outro lado a Bíblia. Perceberam um tiro no pé? Não? Nós estamos apenas supondo, né gente, que o mundo não irá acabar. Então, o que irá acontecer no dia 24? Será um dia como qualquer outro? Para mim não será. Eu pergunto, o que farão esses canais, sites e blogs? Irão a público dizer que erraram? Serão honestos e falarão que enganaram seus seguidores? Ou irão se esconder debaixo da cama? Mas tem mais, existem também alguns espertalhões que já mudaram esta data. Você acredita nisso? Sim, e alguns canais e sites já dizem que não é dia 23, mas dia 28 de setembro o fim do mundo. E você acha que acabou? Não, vai vendo. A data final se aproxima e os mais espertos criaram outra questão. Agora, o dia 24 é o início da transição. Algo novo irá acontecer. O mundo estará mudado. Sim, já sustentam que é a transição planetária. Era em 2012, depois não será em 2012, agora virou 23 de setembro, e como fica então a data limite de Chico Xavier em 2019? Viram o perigo? Pergunto de novo, como ficarão os fanáticos religiosos no dia 24? E os espertalhões já se aproveitaram para vender suas palestras na internet, na chamada mudança planetária? Ou transição planetária? E o pior é que as pessoas acreditam nisso. Os fanáticos religiosos ficarão escondidos debaixo da cama? E os canais, como ficam? Bem, se você estiver assistindo esse vídeo no dia 24 de setembro, poste aqui no canal. Hoje é 24 de setembro e passei por mais um fim do mundo. Em 2012, algumas pessoas cometeram suicídio com essa babaquice. Pessoas venderam imóveis. Cometeram atos ilícitos porque acreditaram nessas coisas. É preciso ter o mínimo, pelo menos o mínimo de responsabilidade quando se tem algo público nas redes sociais. Nós não sabemos quem está do outro lado, como é o coração do ser humano. Gente, não é moralismo ou caça às bruxas, é utilidade pública. E por isso, quem sabe, eu não faça outro vídeo revelando aqui todos, todos os prints que dei de canais, sites e blogs que propagaram essa baboseira irresponsável com a vida das pessoas. Diante de tudo, bem que podia acabar mesmo, porque com o passar dos anos, ao que parece, ao invés de evoluirmos, estamos retrocedendo. Aos amigos e amigas, saúde, paz e amor e aproveite o fim de semana com a família. Um forte abraço e até mais.